Oi pessoal, tudo bem? Clefton Donini aqui, falando mais um pouquinho sobre essa variante 1974. No vídeo anterior eu contei um pouco sobre como eu conheci ela já em 74, quando eu tinha apenas 6 anos, 5 para 6 anos. Nós entrevistamos a antiga dona, dona Hilda, e vou contar para vocês agora a nossa aventura de trazer essa bichinha aqui lá do Rio Grande do Sul até Campo Verde, Mato Grosso. Foram aproximadamente 1.800 a 2.000 quilômetros a viagem, nós viemos rodando, meus amigos falavam não, você é doido, você vai quebrar na estrada, esse trem não funciona, isso esquenta, a bobina estoura, só coisa negativa, se eu fosse escutar essa gambada de tanga frouxa, não tinha feito isso. Mas o caso é que eu fui, eu, meu irmão, e o Guilherme, meu sobrinho, nós fomos lá buscar ela. E antes de mais nada eu vou contar para vocês o nome, carro antigo para mim tem que ter, além de uma história, tem um nome, né? Você tem que batizar o bendito. E essa bichinha aqui se chama Chitsa. Por quê? Porque o dono dela, o primeiro dono, que está no nome dele até hoje, chama-se Benuchitz, é um nome alemão, né? Então, em homenagem ao seu Benuchitz e dona Ilda Schits, eu dei o nome dela de Chitsa. Legal, né? Bom, se você não acha legal, o problema é teu, eu acho. Então o nome dessa variante é Chitsa. Legal, né? Bom, final de ano passado, em 2019, fomos para o Rio Grande do Sul, depois de seis meses de restauração aqui feita pelo Paulinho Koffer Burger, nós pegamos ela lá e com toda a coragem do mundo viemos parar em Campo Verde. E agora vai começar a saga da variante. Saímos de Crissumau já, andamos cento e poucos quilômetros para chegar aqui em Horizontina e daqui vamos para Barracão do Paraná. Eu, o Paulo e o Guilherme. Vamos ver se a gente chega bem. Quem acompanhar esse vídeo vai ficar sabendo. A velocidade continua constante, a confiança está aumentando, parece que já não vai mais tombar nas curvas. Mas o chauffeur está pegando confiança também? Ah, nem folga no volante tem. O nosso copiloto, ele já chegou no... Ele já descobriu até a posição do roupa do fim, então está tudo certo. Bora lá. 90 por hora. 90 por hora. 90 e nós vamos indo. Andamos cerca de... Vou mentir para vocês, não sei quanto. Uns 200 quilômetros, né, Pão? Mais ou menos. De Horizontina até Barra do Guarita. E fizemos a nossa primeira parada. Não por nada, não, mas... Não tinha como fazer essa viagem sem mostrar o nosso amado Uruguai. Aí, ó. No outro lado é Santa Catarina. E ali é o Rio Uruguai. E a Chitza está valentemente nos surpreendendo. A 90, a 100 por hora. Não é não, Pão? Não sei. O Guilherme não viu nada na viagem, ele dormiu o tempo todo. E agora nós vamos atravessar o Rio. E vamos fazer umas imagens de drone lá para vocês verem o tanto de comassa. Talvez esteja em Jaraguá, sou em Vílio Brumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, sou em Vílio Brumenau, lá por Santa Catarina. Talvez esteja em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Meu coração tá no Rio Grande, meu pensamento lá pra cima. Meus olhos procuram saber, todo dia, toda hora, ter um sorriso de menina. Eu tô pensando em ser feliz, e vou pra Santa Catarina. Sozinho aqui não sou ninguém, diz meu bem, meu bem, me diga, onde está meu bem, me ensina. Talvez esteja em Jaraguá, sou em Vílio Brumenau, lá por Santa Catarina. Talvez esteja em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, sou em Vílio Brumenau, lá por Santa Catarina. Talvez em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Talvez esteja em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Talvez esteja em Rio do Sul, ou Timbom, o Itaial, sei que é lida essa menina. Eu estou pensando em ser feliz E vou para Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem me diga Onde está meu bem me ensina O primeiro abastecimento Nós fizemos uma média de 9.2 km por litro Meus amigos falavam Nossa, esse trem aí vai fazer 4 km por litro No máximo 4, 5 km E quando a gente abasteceu a primeira vez Lá em Itapiranga, Santa Catarina já E fez 9.2 km Eu pensei, está ótimo, né? Está ótimo Primeira abastecida, depois que a gente pegou ela em Cristimão Fizemos 308 km E coube no tanque 32 litros Então, segundo minha calculadora Tem uma média de 9.42 km por litro Está ótimo, né? Eu estava com medo que ia fazer 2, 3 Então, estamos em Itapiranga, Santa Catarina agora E vamos seguir agora sem parar para Barracão Paraná E tocar um pau Isso andando a 80, 90 E à medida que nós íamos indo na estrada A gente foi pegando confiança Parece que ela foi afrouxando, foi desenvolvendo cada vez mais O que não falta é a porta-mala, tia O que não falta é a porta-mala, tia O que não falta é a porta-mala, tia O que não falta é a porta-mala na frente e um atrás Nós temos muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembrando, esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Segundo dia de nossa viagem Saindo de Pouco Jesus do Sul do Paraná Nossa próxima parada vai ser Nossa, o cara piquei tudo aqui Nossa, o cara piquei tudo aqui Nossa, o cara piquei tudo aqui Nossa senhora Mar-condicionado ligado Moderno Duas zonas Duas zonas Duas zonas É quente e fervendo Não, aqui abre um pra lá e outro pra cá Só duas zonas, é digital É, tem que usar as digitais para baixar Duas manivelas Ai meu Deus Tá gravando aqui Tu, tu Velocidade Velocidade 100 por hora aí Tranquilo Quando o sol O amor Por que esperar O sol bateu O sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e vem Lembra e vem Tchau Tchau Tchau